Na aventura de hoje, o Sonic vai estar atrás de uma menina para poder beijá-la. Só que então, o Homem-Aranha não gosta disso porque ele vai beijar a menina na igreja. E isso é coisa errada. Então, o Homem-Aranha vai acabar ajudando o Sonic a virar uma pessoa melhor e vai levá-lo pra FBEN. Tá curioso pra ver esse vídeo aí? Então assiste até o final. Vamos lá! Beleza, meu carro tá com pouca gasolina. Eu acho que eu vou ter que abastecer. Realmente, eu vou ter que abastecer, senão vai dar ruim. Deixa eu chegar aqui. Oxê, cadê o Sonic que era pra abastecer o meu veículo? Ah, é um frentista qualquer. Oi, senhor, você consegue abastecer o meu carro ali? Eu consigo sim, ting-ling-ling. Com licença, peraí, tá coçando, tá coçando, ting-ling-ling. Eita, peraí. Ting-ling-ling. Então, você quer abastecer? Eu vou ter que chamar o chefe. Quem é o chefe? Sumiu! Oxê, ele desapareceu do nada. Esse posto aqui, cheiro. Tem um cheiro muito bom. E falam que é do Sonic. Por isso que eu vim aqui, porque o Sonic, ele coloca raios de velocidade na gasolina. Oi, irmão. Apareci de novo. Agora eu vou fazer uma música pra você. Que isso, Jaffa? Qual foi, mano? Chama o teu chefe aí pra abastecer o meu carro. Eu tô com pressa, eu tenho que perguntar o Veno hoje. Mas nem parece, tá bem tranquilo. Ah, é que eu tô meio resfriado. Vai chamar o chefinho. Ah, tá bom. Nossa senhora, ele vai chamar o chefinho dele. Eu quero logo abastecer o meu carro. Meu aranha móvel tá muito ruim, filho. De gasolina e tudo mais. E aí, galera, vamos ver quem é esse tal chefe aí do posto. Eu tô achando que é o Sonic. E na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai espionar o Sonic beijando a sua namorada, Amy Rose. Bora ver como é que vai rolar essa história? Vai deixando seu joinha e se inscreve no canal Brick Games pra acompanhar as três aventuras que a gente posta todos os dias por aqui. Ai, 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 Sonic? Ai, 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 ai. Ai, esse cheiro tá me deixando maluco. Que isso? O cheiro de gasolina que tem no seu posto cheiro gás. Ai, mi, cheiro gás, isso tá me deixando maluco. Ai, Homem-Aranha, você pode me ajudar? Posso, sim. Toma, você vai melhorar agora. Não bate em mim, não bate em mim, Homem-Aranha. Para com isso. Eu vou abastecer o seu carro mesmo assim meio tonto. Ele tá mal. Tá, olha só, o que você andou tomando, Sonic? Você não tomou aquela poção da bruxinha Ravena do Maurício, não, né? Não, não, foi só o cheiro da gasolina, pronto, abastecendo. Ele tá meio bêbado por causa do cheiro da gasosa. Ai, caramba, tá abastecendo. Nossa, que abastecimento incrível, Sonic. Tô colocando tudo dentro. Aham, tô vendo. Olha, aí não erra. Aqui, não errei nada, não errei nada. É isso, agora a gente faz um caminho até aqui. Pronto, deu 57 dólares. Sério? E não vai pegar fogo no meu carro não, né, Sonic? Com certeza não, eu só vou dar um tiro de pistola aqui, ó. Ah. Isso aí é pra inventar o bucho no combustível, pro combustível ficar melhor? Isso, pra ele entrar direitinho. Hã? Sonic, tá? Não, Sonic! Tá pegando fogo, bicho! Sonic, cala aí, Sonic. Toma aí, Sonic. Sonic, para, para! Para, para! Pronto, apagamos o fogo agora. Ai, seu bosta, você é um péssimo infantista. Ai, não, homem, quer saber, eu vou pra casa e para de encher meu saco. Pelo menos ele abasteceu meu carro. Ai, droga. Caramba, quase que botou fogo. Oxi, tá explodindo tudo lá. Quase que ele explodiu essa várzea. Quer saber, eu vou espionar ele, porque eu acho que ele tá muito malvado. E eu quero descobrir o que ele anda fazendo. O Sonic era meu melhor amigo e depois ele nunca mais quis falar... Meu carro tá fumacinhando. Ele nunca mais quis falar comigo. Ele mudou demais depois que conheceu aquela tal de Amy Rose. Vamos ver o que ele tá falando ali. Peguei essa aqui aí pra escavadeira e vou... Ai, droga, droga, droga. Nossa, ele não pode perceber que eu tô aqui. Ele não pode perceber que eu tô aqui. Vou atrás da Amy Rose. Meu carro, ele tá camuflado, graças a Deus. Ele tá camuflado aqui e o Sonic nunca vai me ver. Ó, posso ficar do lado dele que ele não vai me ver. Hum, estamos notando alguma coisa estranha. Ah, mas aí, deixa eu dar uma ré pra ele não ficar tão na cara, né? Hum, cadê? Tinha alguma coisa por aqui, hein? Ai. Ah! Ai, meu Deus do céu! Tô espionando ele. Ele não percebeu que sou eu ainda, galera. Porque meu carro tem uma tecnologia do Michael Kod muito incrível. Fica invisível. Só pros outros, pra gente, dá pra gente ver. Vai lá. Vou tacar uma bomba no carro dele. Chega na melhor hora e eu explodo. Só quero ver ele se encontrando com a namorada dele logo. Vamos lá, galera. Não consigo entrar nesse carro. Aí, consegui. Vamos ver se ele vai encontrar com a namorada dele ali na frente, galera. Ai, meu Deus. Vamos ver. Quatro minutos de pura tensão. Vamos lá. Amy Rose deve estar aqui pra frente. Ih, ele tá falando da mulher dele. Ih, será que ela tá no cemitério, galera? É, pensou com as minhas mãos aqui. Oxi, tá atropelando a galera. Vou seguir os mesmos espaços dele. Aqui, olha. Ih, ha! Tô chegando no cemitério e tô carregando gente. Meu Deus do céu, o Sonic tá muito malvado. Tomara que ninguém passe na minha frente pra ver o que eu tô fazendo. Deixa eu passar pela frente aí pra ver o que ele tá fazendo, galera. Ele tá levando as pessoas na paz de cavadeiras, galera. Olha isso. Ih, ha! Vem cá, vem cá, vem cá. Vou amassar, hein. Pronto. Ah! Vou ajudar as pessoas. Eu odeio, velho. Pronto, pronto, pronto. Nossa, hein. Ai, meu Deus. Acho que eu dei uma amassadinha. Ele não tá me vendo, graças a Deus. O que ele tava fazendo em mim? E, ó, ainda bem. Olha o cachorro. Meu Deus do céu. Galera, esse Sonic é completo. Igreja, eu odeio. Ai, meu Deus. Tá, deixa eu parar aqui e vamos dar uma olhada. Pronto, vamos dar uma olhada aqui. Cadê? Em Rose, bem que ela podia aparecer aqui, né? Em Rose, minha gatinha. Será que ela vai aparecer ali, galera? Eu vou trollar ele, eu vou explodir aqui, ó. Vamos. Ah! Não! Nossa, eu matei ele, eu matei ele. Uau, galera. Galera, isso acontece uma vez a cada mil anos de eu matar alguém de verdade e ter que irá todo mundo vencido, mas a gente de verdade tá tratando de pele se vencido. Ai, agora eu vou ficar aqui só explorando. Poxa, ele já voltou, já voltou. Eu tenho que me ver. Amy Rose, minha gatinha. Amor. Amor. Tudo. Agora você vai ter que ir pra dentro da igreja já. Ai, você não pode ser. Ele é muito tóxico. Ai, amor, eu não quero ir pra dentro da igreja. Agora eu quero te dar um espérito aqui. Tá, mas escondido aqui, amor. Pronto, escondido, escondido. Ai, amor, o que que... Hum, hum. Hum, hum. Ainda bem que ninguém está vendo a gente, hein? Eu sou o dono de um posto. Hum, hum. 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 Mas que baixaria é essa do lado da igreja? Ah, ah, ah. Você está... Não, você está com o Pedro Rose. Você está proibido. Eu sou o dono da igreja e não pode beijar aqui porque isso é coisa de pecadores. Volte. Eu vou. Cadê o padre? Padre, vem fazer um requim pra nós. Sai daqui, bebê. Toma. Toma. Toma aí, Sonic. Você não pode fazer isso. Você é contra a lei de Deus. Não, eu abasteci seu carro certinho. Está parecendo a minha vida. Você não abasteceu meu carro. Você está muito errado em fazer isso. Isso é uma tremenda falta de respeito, seu vagabundo. Eu sou crente e não deveria estar beijando todas as garotas que eu encontro. Eu estou te falando. Então, Sonic, agora vamos ficar tranquilos e eu quero te melhorar, beleza? Vem aqui que eu vou te ensinar a ser uma pessoa melhor. Venha. Ah, mas não pode beijar garotas? Ainda não. Só depois, Sonic. Quero dizer, até pode, mas não assim, igual você está fazendo, né? Você acabou de conhecer a M-Rose e já está nesse. Pique. Ah, entendi. Agora a gente vai para onde? No centro de reabilitação? Exatamente. Eu vou te levar para a Febem. Não, é que desculpa, desculpa. É que eu tenho TDAH. Entra aí que eu vou te levar para a Febem agora para você tomar um jeito, garoto. Ah, meu Deus. Bora. Vamos para a Febem. Lá você vai ficar muito feliz e vai melhorar a sua vida para sempre. Mas o Febem não é uma criança? Você é uma criança. Galera, muito incrível essa aventura. A gente se divertiu pra caramba brincando aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira aqui no mundo do GTA V. Vai deixando seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau.